Música O Rio Grande do Sul subiu duas posições no ranking de competitividade realizado pelo Centro de Liderança Pública, passando assim do nono para o sétimo lugar. O ranking é desenvolvido desde 2014 e leva em consideração 66 indicadores. Além disso, o Estado é primeiro lugar em eficiência da máquina pública e excelência em competitividade, através da Sala do Investidor. Os resultados foram apresentados durante um encontro organizado pelo LIDRS, Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul. Os dados representam uma grande conquista para o Estado, afirmou o governador José Ivo Sartori durante o evento, que contou com a presença de mais de 100 líderes empresariais e políticos. Contingenciamento de orçamento, contingenciamento de cargos de confiança, cuidado das passagens, cuidado com diárias, com horas extras. Pode parecer pouco, mas é o que nos faz chegar tranquilamente ao final de 2018 com um déficit de 8 bilhões de reais. 8, 9, pode variar um pouco, dependendo das circunstâncias da economia. Se a economia crescer, com certeza nós melhoramos mais. O LIDI reúne um grupo de empresários de vários países e trabalha para aproximar lideranças locais, regionais, nacionais e internacionais.